e fala galera aqui fala com vocês é o livro você está no lp gameplay é isso mesmo galera começando aí mais um vídeo de delicia filas parte 2 galera depois que acontece né algo trágico aí com o joio naturalmente galera vocês vão ter que entrar lá na casa aqui era do joio então é o negócio é o seguinte galera vocês entram por aqui ó ó e vocês vão conseguir coletar o revolver do joio galera é isso mesmo fiz esse vídeo aqui porque pode ser que algumas pessoas é vai saber né eu vou subir por essa escada aqui galera vão subir por essa escada a como que tá ele é louco em revolta games galera eu vou vir aqui a vários cômodos aí só que o que importa é esse como daqui galera vai ter um relógio ali ó e aqui mesmo galera tem aí aqui a árvore do joio aquele revolver Zinho lá que ele usava não dela se fez um vai ter o relógio dele também o relógio você tem que pegar porque é um dos coletados também tá isso aí eu vou fazer um vídeo aí também eu acredito que seja um dos coletados né tem quase 300 coletados e aí você pega aí o revolver galera 38 Zinho aí só de sacanagem é lógico se você não passar por aqui galera vocês não vão pegar essa arma isso aí óbvio esse jogo é assim galera só tem um item aí no lugar se você não pegar acabou você não consegue voltar depois já era perdeu esse revólver que já era não vai pegar mais não então é isso galera deixa seu like aí se se inscreve no canal porque vai ter muitos vídeos aqui no canal de dessa filas parte 2 então é isso galera muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou